E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Do nada aparece no meu WhatsApp uma mensagem que uma empresa europeia quer comprar a Asmodee. E óbvio que eu levei isso pra live do Aftermath ontem à noite e estou aqui pra documentar, pra deixar isso salvo, guardado aqui no YouTube e quem não conseguiu ver a live ontem, poder ver agora aqui. Mas antes disso, vamos a um papo sério. Pra começar, eu quero falar pra vocês que tá rolando o Natal Solidário do Aftermath. 100% das doações feitas durante as nossas lives lá na Twitch vão ser doados por uma instituição de caridade. A gente ainda não definiu, tô definindo ainda pra onde eu vou mandar, mas 100% de tudo que a gente arrecadar vai ser doado e você que doa, ganha pontos de fidelidade pra gastar na nossa lojinha lá. E a lojinha já tá acabando aí no final do ano, porque todo mundo já pegou um monte de coisa, então você vai trocar os seus pontos por cupons pra participar do nosso sorteio de final de ano, a mega da virada do Aftermath. Então você pode ir lá na Twitch, no nosso chat, digitar exclamação natal, que eu te explico como que funciona. E se você quiser apoiar a nossa criação de conteúdo, pode ir no PicPay e procurar por Aftermath e BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. Em todos eles, você vai participar do meu grupo do WhatsApp pra gente bater papo direto e de sorteios mensais. E no final do ano, também tem a mega da virada pra quem é assinante exclusivo do PicPay. Então vai lá e fortalece a nossa criação de conteúdo. E pra terminar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, aquelas lojas que estão sempre juntas com a Aftermath, que passaram o ano todo dando moral pra gente. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima, que você pode ir lá e escolher o seu jogo, que a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente aqui no canal, e que tá vindo aí com um monte de produto maneiro, um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. E não pode faltar de falar daquela que é a mais vanguardista de todas as empresas de impressão 3D. A Gorila 3D, que tá sempre procurando um monte de componente novo, bacanudo, pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar a divulgação. Beijão, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais, bora pro vídeo. O que mais? Ah, vamos conversar agora sobre isso aqui, ó. Deixa eu abrir a matéria aqui. Essa matéria chegou no meio da tarde pra gente. Eram 4 horas da tarde, quando o Cacá mandou. Na verdade, era 3 horas. O Cacá mandou a reportagem pra gente aqui. Aí, ó, quem não viu lá no Instagram, deixa eu colocar aqui. pra vocês, quem quiser salvar aí e depois ler com mais calma e tal, é um caminho. Tá? Eu não vou ler toda a matéria de novo, mas deixa eu botar aqui, ó. Aqui. Tá? A matéria é essa, de um portal gringo, ela tá em inglês, tá? Eu botei ela em português aqui, só pra facilitar a vida de vocês, o entendimento de vocês, pra gente trocar ideia. Eu boto aqui, ó. O grupo Embracer pretende fazer uma aquisição estratégica no grupo líder de jogos tabuleiro, Asmodi, que formaria o nono grupo operacional. Na verdade, o grupo operacional é que dentro da Embracer existem vários grupos, né? De operações distintas. A empresa é muito grande, né, Marquinho? Mas é que tá. É que tá. Eu acho que ela vai fazer só parte do grupo e Asmodi vai continuar como uma empresa lá dentro. Sacou? Os caras só vão botar. Por quê? Essa Embracer, que eu vou começar a falar com vocês agora, ela atua num lance de... Que ele fala aqui... Acho que é a propriedade intelectual de jogos eletrônicos. Na Europa. O Romulo falou muito sobre isso. Ela tem um faturamento de 90 bilhões por ano. Foi isso que o Romulo falou? Acho que foi isso. Ele tem isso no WhatsApp aqui que ele botou. 90 bilhões em valor. A empresa tem um valor de 90 bilhões. Sacou? Essa Embracer. Ela tá pagando 1.5 bi pra comprar Asmodi. 1.5 bilhão? Não, 2.75 bilhões. Eu acho que é isso aqui, né? No dia de consideração é de proceder da Maramia 1.5 bilhão. Seriam pagas as acionistas. É 2.75 bilhão de euros. De euros. Que eles queriam pagar. Sacou? Só que existe... Existe... Existe um órgão lá que tá vendo se vai rolar essa parada, né? A gente pode ver aqui, ó. Entrou hoje negociações exclusivas para adquirir a Asmodi. De fundos administrados ou administrados pela Pai Partner & Size. E os outros acionistas da Asmodi. Sujeito à conclusão, a Asmodi deve comprar a ação da Asmodi. Mas acho que só pode comprar na Bolsa de Valores. Só em Nova York deve vender, né? Ou na Bolsa de Frankfurt. Eu acho que a gente não... Aqui no Brasil, acho que não rola comprar, não. Realizando o grupo de Asmodi sobre esta transação proposta. E o exercício pelos acionistas da Asmodi de sua opção de venda. A Embracer, os acionistas da Asmodi celebrariam o contrato de compra de ações para concluir a transação. Se a aquisição fosse concluída, isso marcará um passo estratégico na ampliação do ecossistema do grupo Embracer. Uma vez que a Asmodi e a Embracer compartilhem um vínculo natural e forte em suas estratégias e culturas. Não para liberação, publicação, distribuição de todo ou em parte, direta ou diretamente, os estados... Ou qualquer outra instituição que o tal liberação, publicação, distribuição seja requerida, registre qualquer outra medida. Eu não podia fazer isso? Será que é isso? Será que eu não podia fazer isso? Isso não tem nada a ver com isso não, né? Não? Acho que eu posso. Ou estou fazendo algo que não pode. Enfim. A Embracer fará uma apresentação para a webcast para investidores, analistas e mídia no dia 16 de dezembro, ou seja, amanhã. Para mais informações, veja mais adiante neste pré-release o título Apresentação e Webcast para Investidores, Analistas e Mídia. A transação contempla, no dia, uma consideração de aproximadamente 2,75 bilhões no total. 350 milhões seriam pagos aos acionistas principais e alguns outros acionistas minoritários em ações. Embracer B, recém-emitidas. Em cerca de 2,4 bilhões em caixa e dívida de refinanciamento. Os outros acionistas minoritários das Modi venderiam a maioria das suas ações antecipadas por dinheiro e reteriam uma participação minoritária de aproximadamente 4% das ações que estariam sujeitas a opções de compra e venda. Exercíveis no ano 2, 5 e 6, de acordo com o qual tal os acionistas poderiam receber um máximo de 40.984.688. Ações, espero isso, né? Ações recém-emitidas pela Embracer. Se a opção de venda for exercida pelos atuais acionistas da Asmodi e sujeita à liberação por todas as utilidades antitrust aplicáveis, A transação deverá ser encerrada no primeiro semestre do ano civil de 2022. O CEO da Asmodi, Stephanie Carvail, junto com sua equipe administrativa, continua a liderar o novo grupo operacional. A Asmodi continuaria a operar como antes da transação, sem nenhuma reorganização esperada impulsionada pela transação. Cara, só vai dar mais dinheiro pra quem já tem dinheiro, né? E tipo, essa empresa, ela já é mediana no mundo de jogos eletrônicos, né? É uma empresa de jogos eletrônicos comprando a maior empresa de jogos de tabuleiro. A aquisição seria financiada com dinheiro em caixa. Maluco, os caras têm, vocês sabem, 2.75 bilhões em caixa. Não, não, tem no caixa aí 2.75 bilhões, tá tranquilo. Pega aí e compra aí, bala chiclete. Crédito Nordea Bank, SEB e Sweet Bank. A nova linha de crédito sem garantia consistiria em um empréstimo a prazo de SIC 6 bilhões com vencimento em 30 meses, bem como SIC 12 bilhões em empréstimos pontes. A Embracé espera que sua taxa de juros média sobre a dívida bruta utilizada no grupo seja inferior a 1% daqui pra frente. A Embracé espera refinanciar os empréstimos pontes nos próximos 12 meses, enquanto o empréstimo a prazo adicionaria flexibilidade estratégica de longo prazo. Após o fechamento das aquisições da Asmodee, a Embracé espera ter mais de 9 bilhões em fundos líquidos para apoiar os investimentos em crescimento orgânico e permitir crescimento aquisitivo adicional. Caraca, tipo assim, a Asmodee vai aglutinar geral, né? É muita roupinha digital vendida, isso aí. É muita roupinha digital vendida. Cara, imagina, a Asmodee tendo um aporte de uma grande empresa dessa por trás é partir pra dominação mundial, né, cara? É partir pra dominação mundial. É partir pra parada mundial. Se ela compra a Asmodee, essa Embracé, ela se torna a maior empresa de jogos da Europa. Não é pouca merda, né? Foi assim que o Rombos escreveu lá pra gente. Fundamentação principal. Se a transação for concluída, a Asmodee se tornará o nono grupo operacional da Embracé, levando a Embracé a se tornar um ecossistema de jogos global, independente, líder e se tornar o maior grupo de jogos da Europa. Caralho, hein? Não, e o Asmodee digital. A gente vai ter todo o catálogo da Asmodee digital. Vai fazer tudo. Já tem uma empresa que já faz jogo de videogame, né? Pega todos os jogos aí e transforma jogo eletrônico. Assustador, né? Fica um pouco assustador, né, falando assim. Não, Asmodee, tipo assim, Asmodee vai ser um pavilhão em Essen, né? Já é hoje. Só que a Asmodee, ela fez uma parada que o Império Romano não fez, né? Aliás, ela faz igual o Império Romano. O Império Romano, ele conseguiu se manter como um império durante muito tempo porque ele não se apropriava culturalmente. Ele chegava e invadia a parada lá e falava, meu irmão, olha só, vai ter um posto romano aqui, vocês têm que pagar o imposto pra mim, o tributo pra mim. Irmão, comemora o carnaval, comemora o que vocês quiserem aí. Eu só quero o meu dinheiro. Era o que o Império Romano fazia. O Império Romano não forçava as pessoas a falar em latim, não forçava nada. Só chegava lá e falava, meu irmão, tá na moral? Tá na moral, beleza, ó. Aquele ali é o meu quartel-general. Vai ter ali um representante. Vocês têm que pagar o imposto dali, porque aquele dinheiro vai sair dali e vai pra Roma, pra pagar as paradas lá também. E é assim que vai funcionar. Então, a pessoa, obviamente, pagava imposto por uma força estrangeira, mas ela mantinha a cultura dela. Ela mantinha a cultura dela. Sacou? Então, esse esquema aqui é mesmo parado. Os caras vão chegar, vão dominar, vão botar um dinheiro absurdo. Asmodi domina geral, mas as menores, as empresas que ela comprou, continuem sendo sozinhas. Ah, bota aí a tua marca aí. Sacou? Você não vê, você vê muito assim, asmodi group, né? Aí você vê lá as marquinhas todas, né? Das empresas e tal. A empresa é essa, a empresa é aquela. Se ela arranca a marca da empresa, isso pode ficar meio zoado, né? Sim, mas como vimos em fundação, o Império Galáctico irá ruir um dia. É, isso é. Uma hora vai dar merda, né? Uma hora vai dar merda. Uma hora vai ter uma reunião que um cara desse vai ficar puto, vai mandar tomar no cu e babou. Vai descarrilhar a parada. Sacou? Ó, forte ajuste estratégico e cultural entre as empresas. O novo grupo combinado teria, em base pro forma, mais de 11.300 funcionários. E funcionários contratados em mais de 50 países. O novo grupo teria 108 estúdios. O novo grupo teria 108 estúdios de desenvolvimento de jogos próprios e mais de 560 IPs e marcas próprias. 560 IPs são 560 propriedades intelectuais. Ou seja, são 560 paradas que são deles. E as marcas próprias. Sacou? Assustador, né? 108 estúdios de desenvolvimento de jogos. É muito estúdio, né? É muito estúdio. Porque foi o que as editoras viraram, né? Deixou de ser editora. Asmodia é editora e distribuidora. Isso aí. Aqui o Romulo botou aí no chat, ó. Maior nível de independência junto com outras no topo da holding. Isso aí. A aquisição adiciona, imediatamente, acréscimo aos acionistas, aproximadamente 30% de EBTI. Operacional previsto com aproximadamente 7,5% de diluição das ações em circulação. Com base no número de ações hoje, incluindo as ações que seriam emitidas com parte do preço de compra e opção de venda. Aumentando a escala financeira e diversificação do Grupo Embracé, o Grupo Combinado teria uma faixa de EBTI operacional prevista para SEC 9 bilhões durante o ano fiscal. Isso aí eu caguei. Não entendo essa porra, não. Ano fiscal de 12,9 bilhões durante o ano fiscal de 23,24. Tá ficando bom isso aí. Destaques financeiros Asmodi. Proforma as vendas líquidas, as vendas líquidas da Asmodi para este ano civil, antes do imposto. Isso aqui, coé. Aí, agora vem a parte maneira, ó. Proforma as vendas líquidas, as vendas líquidas da Asmodi para este ano civil são estimadas em 1,1 bilhão. Caraca, isso significa, chat, que a Asmodi vendeu no mundo 1,1 bilhões de dólares? Caralho. Hein, hein? É isso? Proforma ajustado. 240 bilhões de proforma ajustado operacional. Contribuição deveria ter operacional previsto pelo fiscal. Fiscal, não, 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 não. Essas previsões excluem outras funções e aquisições planejadas. De euro, é euro. Isso tudo. Isso tudo GWT. Euro mais que dólar. Isso é 1,1 bilhão de euros. A Asmodi faturou 1,1 bilhão. Caralho, velho. A Asmodi faturou 1,1 bilhão de dólares. De euros. De euros. E pergunta quanto que a gente recebeu para fazer o Spoiler Fest na sexta-feira. Tenso. A lucratividade saudável da Asmodi está associada a uma sólida geração de fluxo de caixa livre, impulsionada por um modelo de negócio CAPEX Lite e processos eficientes de gestão de capital de giro. Historicamente, Asmodi gerou uma conversão de fluxo de caixa livre de impostos de aproximadamente 70% a 80%. Espera que a cicatrização seja imediatamente cumulativa ao FCF por ação. A administração da Asmodi espera ter um crescimento orgânico de lucro de dois dígitos nos próximos cinco anos. Vai, Jack. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Próximos cinco anos. Ou seja, irmão. Não, vai, vai estar aglutinando tudo, né? Opa! Falco Fernandes, é isso? Obrigado pelo seu Prime. Bem-vindo ao Aftermath. Digite exclamação loja para saber como que você acumula pontos para trocar por produtos aqui no Aftermath. Ou pode estar exclamação... No exclamação pontos, só vai te dar os teus pontos. No exclamação loja eu te mostro como que você ganha pontos. Asmodi em breve. Vamos lá. Asmodi com sede em Paris, França. Foi fundada em 1995. É uma editora e distribuidora internacional líder de jogos tabuleiro. Cartas colecionáveis e jogos tabuleiros digitais. Com mais de 39 milhões de jogos vendidos anualmente em mais de 50 países. Por meio de 22 estúdios totalmente próprios e de 300 IPs. Asmodi criou uma experiência transmídia dinâmica para jogadores em uma variedade de plataformas digitais e físicas. Asmodi tem um portfólio de 970 mais jogos dos quais alguns dos títulos dos jogos icônicos incluem. Catan, Tick to Hide, Pandemic, Discs, Splendor, Seven Wonders, Just One, Double, Spot, Azul, Unlock. É, o Catan no Brasil vem por outra, né? E o Exploring Kitchens. Só o Catan daí que não vem pra cá, né? Mas a Asmodi comprou a Cosmos? É, vai ter as antitrusts da parada lá. Vai ter antitrust, pra poder ver qual é. Asmodi também estabelece parceria de licenciamento e distribuição com empresas líderes de entretenimento e tecnologia em IPs de sucesso. Como Pokémon, Magic the Gathering, Disney, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, Marvel, Dandos and Dragons e Carcassonne. Com uma forma global de mais de 2.300 FTEs, a Asmodi opera em mais de 50 jurisdições na Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia, das quais 21 com presença direta. A Asmodi é atualmente propriedade da PAI e de alguns acionistas minoritários da Asmodi. O CEO da Asmodi, Stephanie Carvalho, junto com a sua equipe administrativa, continuaram a liderar o grupo. Ah, beleza, Embracer, Saúde dos Terminóitários e Teruco, pera, 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 antecedentes e justificativas. FTE é o grosso funcionário, entendi. Se a transação for concluída, se marcará uma etapa transformadora na estratégia da Embracer em jogos de entretenimento, conforme descrito na AGM de setembro. Cria, o maior grupo de jogos da Europa, estabelece uma importante posição de liderança no mercado dos jogos tabuleiros. Uma categoria que é altamente complementar a jogos para PC, console, RV e móveis e com perspectivas atraentes de crescimento orgânico de longo prazo. Lá fora, o vagabundo já está olhando para o longo prazo já. Oferece a oportunidade de fertilizar IP e fortalecer parcerias de licenciamento em jogos de PC, console celular, tabuleiro e cartas colecionadas. Isso é, né? Uma propriedade intelectual que tenha versão digital, versão de jogo tabuleiro, tu sai proliferando por aí com tudo uma vez essa manhã. Base sólida para desenvolvimento futuro de IPs transmídia, capacidade de alavancar a redistribuição omnichannel para impulsionar a eficiência em mercados novos e existentes. Fornecendo uma plataforma comprovada para fusões e aquisições com valor agregado, complementada por um funil considerável por oportunidades futuras em jogos de tabuleiro, jogos de cartas colecionáveis e itens colecionáveis. Forte ajuste cultural compartilhado com um modelo integrado semelhante operando em toda a cadeia de valor, desde IP até publicação e distribuição. Melhorar o forte perfil financeiro do novo grupo com maior diversidade, previsibilidade, resiliência e acréscimo imediato ao lucro ajustado por ação e fluxo de caixa livre para ação. Se a aquisição for concluída, a Embrazer integrará um dos principais players globais independentes em um mercado de jogos tabuleiro grande, em crescimento e altamente resiliente, com a experiência comprovada na criação de franquias duradouras e no fornecimento de um forte conteúdo original. A aquisição criaria o maior grupo de jogos da Europa e permitiria a colaboração dentro da Embrazer em termos de desenvolvimento, publicação, tecnologias e IPs, bem como uma plataforma para futuras fusões e aquisições. As Moody se tornaria o nono grupo operacional, continuando a operar de forma independente. Cara, o que eu penso como criador de conteúdo é que isso pode popularizar o Brasil mais, né? Se a gente tiver mais produtos para cá, se os caras conseguem fazer alguma coisa que popularize mais o estabuleiro, a criação de conteúdo pode ter uma resposta para isso, né? A gente recebe de volta todo esse empenho, toda essa dedicação da galera. A aquisição será financiada com dinheiro de caixa? Isso eu já li, né? Conclusando a transação, se a opção de venda for exercida, espera-se que a transação seja concluída dentro de seis meses, após o qual a Asmoody será consolidada na Embrazer. O fechamento da transação estaria acondicionado às condições habituais, incluindo autorização regulatória e controle de fusões. A Assembleia Geral Extra. A Embrazer também convocará uma Assembleia Geral Extra para adicionar uma autorização adicional para emitir as ações de consideração de fechamento. Além disso, o Conselho de Administração da Embrazer também proporá uma nova autorização de 10% para necessidades futuras, substituindo a autorização atual concedida pela Assembleia Geral Anual. Conselheiros do HSBC está atuando como o único consultor financeiro estratégico. Banker Mackenzie está atuando como consultor jurídico. E a EY está atuando como consultor financeiro e tributário da Embrazer na transação. Irmão, só como consultor dessa prática deve ser uma graninha que tu ganha, né? Parte responsável. As informações contidas nesse comunicado, a empresa constitui informações privilegiadas que a Embrazer Group A e B é obrigada a divulgar publicamente de acordo com o regulamento do abuso do mercado. As informações contidas nesse comunicado foram submetidas para publicação por meio da agência de contato da Embrazer Group abaixo de cada no dia. Aí fica aqui, ó. Representantes da Embrazer Group participaram da minha apresentação via webcast. Detalhes para presença eram enviados por meio de um comunicado à imprensa separado. Pô, será que qualquer um podia assistir isso, hein? A gente podia entrar numa parada dessa aqui para ver qual é, né? Assistir. Sobre o grupo Embrazer. Tchana Natan. Jogos para PC, consoles de imóveis e mercado global. O grupo tem um extenso catálogo de mais de 250 franquias próprias. É a dona da Sunt Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, Kingdoms of... Ah, tá beleza. Esse workfest aqui é bem interessante. E se surge isso aqui eu já ouvi falar. E o Borderlands, né? Que acho que é o mais famosinho deles, né? Com sede em Kastad, Suécia, a Embrazer Group tem uma presença global por meio de seus oito grupos operacionais. Ah, a THQ Nord, que é deles. SuperCoffee, Amplia, Deca Games, Gearbox Entertainment, por exemplo. O grupo possui 36 estúdios de ouvimento de jogos internos e está envolvendo mais de 9 mil funcionários. Funcionários contratados em mais de 40 países. As ações da Embrazer Group estão publicamente listadas na Nasdaq, Nasdaq, First North Growth Market de Estocolmo, sobre o ticker Embrazer B. Ah, Suécia, ali, com o seu consultor certificado, beleza. Descreva-se para a CB, comunicado, diz a imprensa, informações financeiras. É, a THQ é a que fez os primeiros jogos do Warhammer, né? A THQ foi a que fez os primeiros jogos do RTS e do Warhammer foram feitos pela THQ. E, cara, foi sensacional, cara, foi... A comunidade do Warhammer pirou quando eles anunciaram o RTS. A liberação, anunciou, distribuiu, declarou em perspectivas. Bem, é isso aí. Isso aqui é a minha página da Embrazer, né? Enfim, uma grande do grupo de jogos eletrônicos está comprando, pode comprar a maior de todas dos jogos de tabuleiro. Essa é a nossa realidade. Vocês aí no chat estão falando do mercado independente no Brasil, né? É isso. Mas é aquilo, cara. Se alguém no Brasil se destaca a ponto de interessar a Asmodee, a Asmodee pode chegar lá e comprar, pô. A Mind Clash é índia. O cara do Kingdom Death só é ele, mano. Não brinca com mais ninguém, ele. É, quem não quer ganhar um dinheiro de vender a licença pra Asmodee? É a mesma coisa, o cara que tem um livro foda. Chega aí TBO, chega o Netflix. Ah, e quero comprar os direitos do teu livro pra virar série. Pô, tu vai vender, mano.